Fala galera, beleza? Aqui é a Boliveira, continuando a walk da Dark Brotherhood. Já deixa o teu like aí, se inscreve no canal e me segue no Instagram, o link tá na descrição. Depois de fazer o contrato com a Miuri, voltamos para o santuário e finalizamos a Morning Never Comes. E começamos a Whisper in the Dark. A Stride acha que o Cícero tá tramando alguma coisa e pede pra que eu tente me esconder no caixão da mãe noturna e escutar o que o Cícero tá planejando. Tu vai ter que fazer um lock e pick aí pra entrar. Quando tu entrar, espera que a tela vai ficar preta. Tu vai ficar assim até que o Cícero pare de conversar com o cadáver. E nesse meio tempo, tu descobre que tu é o ouvinte, a pessoa com quem o cadáver fala. E passa os contratos aí pras pessoas morrerem, né? É isso aí. Ele te dá um nome e um local, então a porta vai abrir e o Cícero vai ficar uma arara. A Stride aparece pra ajudar, temendo que o Cícero fosse te atacar, né? Ou sei lá, eu... Enquanto ela pensa sobre isso de tu ser o ouvinte e como é que as coisas vão ser agora, digamos que a Stride havia abandonado os métodos antigos. Ela diz pra eu falar com o Nazir e fazer mais algum contrato paralelo aí. Se tu não terminou aqueles primeiros contratos, ele não te dá outros. Mas se tu terminou, os próximos alvos são... É, eu acho que é assim. Quando tu volta pro Santuário, depois de finalizar alguns dos contratos aí que ele te passou, a Stride vai falar contigo te liberando pra tu falar com esse contato aí que tu mencionou teu ouvido da Mãe Noturna. Indo até... Eu acho que é isso. Amand Montier vai estar esperando em uma sala ao lado com o servo dele, o Rexus. Ele te dá um amuleto valioso e uma carta lacrada. E o contrato que o Amand me passou é pra matar nada mais, nada menos do que o Imperador de Tamriel, que é o Imperador do continente inteiro. E aí tu volta pro Santuário e entrega a carta e o amuleto pra Stride. Ela pede pra que tu mostre esse amuleto pra Devine Mallory, lá em Riften. Em um bar aí chamado de Regan Flagon. O esconderijo dos ladrões é dali do ladinho mesmo. Então, bora pra Riften. Dentro de uma área subterrânea aí chamada Rathway. Depois de mostrar o amuleto pro Mallory, ele o pegará e lhe dará uma carta de crédito. Leve essa carta de volta pra Stride. Uma curiosidade aqui é que na Rathway fica o Face Sculpture e tu pode mudar o teu rosto. É uns mil conto aí, mas quando tu muda o teu rosto, tu não vai ficar mais como procurado porque tu mudou o teu rosto. Depois de falar aí com o Delvin e voltar pro Santuário, é necessário alguns preparativos, não é mesmo? Pra matar o Imperador de Tamriel. O primeiro deles é matar Victoria Viss no dia do seu casamento, lá em Solitude. É um assassinato bem complicado porque tem muita gente, muita testemunha e tem vários jeitos de matar ela. Vai da tua habilidade e a inteligência pra matar ela, tá? Escondido, publicamente, da melhor forma possível. Tu pode conversar com os convidados, o casal pra ter algumas informações. E tu ganha uma recompensa maior se tu matar ela enquanto ela estiver falando com o público. Tu pode matar ela usando um arco que a Gabriela deixou junto de uma poção. Tu pode matar ela de uma sacada. Tu pode matar ela seguindo ela até a sacada que ela fica. Ou jogando uma gárgula na cabeça dela. De qualquer forma, tente evitar ser pego. Mas o Vizarra, que é aquele argoniano fofo demais, vai aparecer pra te ajudar. As guardas vão também te bater, eu não sei porquê. Mas eu acabei não ganhando recompensa e quando eu saí, eles não me atacaram. Como se eu não tivesse feito nada, né? Mas, enfim. Depois de assassinar a Victoria, tu volta pro Santuário e a Astrid fala sobre o próximo passo da missão. Ela te dá uma magia chamada Summon Spectral Assassin. Ou seja, tu vai sumonar um assassino. É uma boa ajuda pra quem deixou o Companion assim como eu. Agora tu pega a missão com a Diva Gabriela. O alvo aqui agora é Gaius Maru. Que tá lá em Dragon Bridge. Tu vai ter que seguir ele pela excursão que ele vai fazer inspecionando Skyrim. Ele caminha pra caramba. E se tu for dar festa pra algum lugar, ele vai aparecer em outro. O jeito mesmo é tu seguir ele. Quando ele estiver próximo de alguma cidade, tu mata ele e coloca uma carta incriminando... Incriminando... nele. Enfim. Tu pode roubar a programação que ele tem de viagem. Pra ver quais cidades ele vai visitar em quais dias da semana. O objetivo aqui é matar ele e plantar essa carta no cadáver. E quanto mais próximo de uma cidade for, melhor e mais dinheiro tu vai ganhar. Porque eles vão achar mais rápido o corpo. Quando tu volta pro santuário pra terminar a missão, tem mais um fuso aí acontecendo. O Cícero atacou a Astrid e feriu o Visara no caminho. E fugiu com o Arm Yorn indo atrás dele. Tu vai ter que procurar um diário lá no quarto do Cícero e mostrar pra Astrid. O diário fala de um santuário abandonado em Downstar. E tem uma senha da porta também, que é Innocence, my brother. E é nesse momento que ganhamos o Shadow Man. O cavalo mais foda do jogo, mano. Porque ele não morre. E vai sempre aparecer quando tu der Fast Travel. Chegando aí no santuário em Downstar, tu vai encontrar o Arm Yorn mortalmente ferido. Aí na frente da porta. E ele não entrou porque ele não sabia a senha. Mas tu vai lá e fala aí, Innocence, my brother. Esteja pronto para múltiplas armadilhas, assassinos espectrais e um troll. Que tem até nomezinho, bem fofo. Já na entrada a gente pode achar uma armadura aqui na mesa. Que a roupa é igual do Cícero, que tem zero de armadura. Mas tem uns encantamentos bem interessantes aí. Há também alguns livros de habilidades aqui na mesa, do mapa e tal. Logo após a primeira ponte suspensa. Vai ter umas armadilhas aí, coisas em vertical. Então passa disso, vai ter uma mesa com uns livros ali. Eles vão ter pontos. Depois de passar por várias salas e espíritos de assassinos. Encontra o Cícero. E decida aqui agora se tu vai matar ou poupar ele. Deixar ele vivo. Vai dar a missão o retorno de Cícero. Que no fim vai garantir que ele seja um companion. Mas se tu escolher matar ele, se prepara. Porque ele é bem forte. Independente do que tu escolher. Volta pro santuário e fala com a Astrid. Sobre o que aconteceu lá em Downstar. Essa escolha aí do Cícero. É a segunda coisa que podemos decidir aqui de fato. Nessa questline da Dark Brotherhood. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu ficou aqui até agora. Não se esquece de deixar o like. De se inscrever no canal. E de me seguir no Instagram. O link tá aí na descrição. E dá uma chance pra comunidade na Mino também, beleza? Amino 10. Se inscrever no canal.